Sinto que uma das grandes coisas que Jung contribuiu para a compreensão da humanidade foi o conceito da sombra, que todos têm uma sombra. E que o papel principal do psicoterapeuta é fazer o que ele chama de integrar o maligno, para colocar o diabo em nós, em sua função correta. Porque, como você vê, é sempre o diabo o que não é o reconhecido. O expulso, o bode expiatório, o bastardo, o bandido, a ovelha negra da família, é sempre desse ponto que é o que chamamos de mosca na sopa. Que a geração aparece, em outras palavras, da mesma maneira que em um drama, para ter uma peça é necessário trazer o vilão. É preciso introduzir um certo elemento de problema. Então, no grande esquema da vida, deve haver a sombra. Porque sem a sombra, não pode haver substância. Então, é por isso que há uma associação muito estranha entre crimes e todas as coisas sujas e o sagrado. O santo está muito além de ser bom. Boas pessoas não são necessariamente santas. Uma pessoa santa é uma que é inteira. Que tem reconciliado seus opostos. Então, há sempre algo levemente assustador em pessoas santas. E outras pessoas reagem de maneira muito estranha. Não conseguem decidir se são santos ou demônios. Então, as pessoas santas têm feito e sempre criado um tanto de problemas, que é o que resulta de ser criativo. Pegue Jesus, por exemplo. O problema que Jesus causou é absolutamente incrível. Pense as cruzadas na Inquisição. Oh, quem sabe o que criou em nome de Jesus? Há muitos marcantes. Freud era um grande encrenqueiro. Tanto quanto era um grande curador. Tudo acontece junto. Então, a pessoa santa é assustadora. Porque é como os terremotos. Ou melhor ainda, é como o oceano. Percebe? O oceano num belo dia ensolarado. E você diz, oh, não é lindo? E você entra e relaxa e flutua. Mas quando a tempestade vem, aquela coisa fica louca, aterrorizante. Então, há em nós o oceano, percebe? E Jung sentiu que a questão era botar os dois juntos. E por um tipo de fantástica honestidade. Para penetrar em nossas profundas motivações. Tudo o que você gostaria de ser, eu sou. Eu sou. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Você não sabe de onde vêm as suas decisões. Elas aparecem do nada, que nem soluços. E ao tomar uma decisão, as pessoas têm uma grande dose de ansiedade na hora de tomar as decisões. Será que eu pensei sobre isso bastante? Será que eu considerei todas as informações necessárias? Mas se você pensar bem, você vai perceber que nunca poderia considerar todos os dados. Os dados para se tomar uma decisão em qualquer momento são infinitos. Então, o que você faz é fingir que está raciocinando o que vai fazer sobre alguma situação. Guerreiras são as pessoas que pensam em todas as variáveis que estão além de seu controle e no que pode acontecer. A escolha é a hesitação que temos antes de fazer uma decisão. É um fervilhar mental. Então, estamos sempre na dúvida se estamos nos comportando da maneira certa, fazendo a coisa certa e assim por diante, e com uma certa falta de autoconfiança. E se você perceber que você não tem autoconfiança, você cometerá erros. Mas se você tem autoconfiança, vai encontrar um jeito de se virar, mesmo tendo feito algo totalmente errado. Você tem que se visualizar como uma nuvem na carne humana. Porque, como você já percebeu, nuvens nunca cometem erros. Já viu alguma nuvem que estava na forma errada? Já viu alguma onda que estava mal formada? Não. Elas sempre estão fazendo as coisas certas. Se você se tratar por um tempo como uma nuvem ou uma onda, e perceber que você nunca vai cometer nenhum erro, seja lá o que fizer, porque mesmo que você faça algo que pareça ser desastroso, isso vai ser resolvido de uma forma ou de outra. Então, através disso, você vai desenvolver sua confiança. E com confiança, você vai ser capaz de seguir sua própria intuição. Esse é o caminho do meio. De saber que não tem nada a ver com sua decisão de fazer isso ou não, mesmo que você decida que nunca pode errar, ou que não decida fazer isso. É verdade de qualquer jeito. Você é como uma nuvem ou como uma água. E através dessa realização, sem pensar excessivamente na outra direção, você vai chegar ao ponto onde está em bons termos com o seu próprio ser. E vai ser capaz de confiar no seu próprio cérebro. Todas essas vidas são acertas. Todo caminho é o caminho certo. Tudo poderia ter sido completamente diferente. E teria o mesmo tanto de significado. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Ser desapegado do mundo no sentido em que budistas, taoístas e hindus vão geralmente se referir ao desapego não significa não ser participativa. Você pode ter uma vida sexual muito rica e muito plena e assim mesmo, todo o tempo, ser desapegado. Mas quando digo isso, eu não quero dizer que vivas de uma maneira mecânica e que tenhas teus pensamentos em outro lugar. O que quero dizer é que seja uma participação completa mas mesmo assim desapegada. E a diferença entre as duas atitudes é por um lado há uma maneira de ser muito ansioso quanto ao prazer físico com tanto medo de não tê-lo de ter agarrado com muita força que você tem que ter aquela coisa mas se fizer isso você a destruirá completamente e portanto a cada tentativa de tê-la você se sente desapontado se sente vazio como se algo estivesse faltando e por isso você quer novamente você terá que repetir repetir e repetir porque você nunca realmente alcança é isso que deve ser desligado é isso que significa estar apegado a este mundo num sentido negativo mas por outro lado o prazer na sua totalidade não pode ser experienciado quando nos agarramos a ele conheci uma garotinha a quem lhe haviam dado um coelhinho ela estava tão maravilhada com o coelhinho e com tanto medo de perdê-lo que para levá-lo até sua casa ela o apertou com amor até matá-lo e muitos pais fazem isso com seus filhos e muitos casais fazem isso um com o outro eles se agarram com muita força e acabam por tirar a vida dessa transitória, linda e frágil coisa que a vida é para tê-la para tê-la, para ter a vida e seus prazeres você deve ao mesmo tempo deixá-la acontecer e então você poderá sentir-se perfeitamente livre para ter este prazer na maneira mais visceral estonteante e de lamber os beiços uma vez que todo ser é tomado por um tipo de ondulação convulsiva a qual é como a própria vida pulsante isso somente poderá acontecer se você deixar ir inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras neste universo existe uma grande energia e nós não temos nome para ela as pessoas tentaram vários nomes como Deus Brahman Tao mas no oeste a palavra Deus recebeu tantas associações engraçadas que a maioria das pessoas se entediou quando dizem ó Deus Pai Todo-Poderoso a maioria se sente incomodada por dentro mas de acordo com a filosofia budista todo este universo é um tatata isso significa dez mil funções ou dez mil coisas um só todo e somos todos uma só coisa isso significa que esse todo vem e vai assim como tudo mais pois este mundo é um sistema de on e off como dizem os chineses é o yin e yang e portanto consiste de agora você vê agora você não vê aqui está você e aqui já não está mais pois a natureza da energia é como ondas e ondas tem cristas e vales mas já que estamos dormindo sobre esta ilusão imagine que o vale vai prevalecer sobre a crista da onda o yin escuridão vai prevalecer sobre o yang luz e que o off vai triunfar sobre o um e nós devo dizer nos incomodamos ao nos entregarmos a esta ilusão putz a escuridão acabou vencendo isso não seria terrível e nós estamos sempre preocupados pensando que talvez vença pois afinal não é estranho que tudo exista é mais peculiar é necessário esforço é necessária energia e seria muito mais fácil para que nada existisse bem já que ser já que o lado da existência exige muito mais esforço sempre desistirá depois de um tempo e se afundará de volta para a morte mas a morte é apenas a outra face da energia é o repouso o não ser nada que produz algo para ser da mesma forma que você não consegue ter um sólido sem o espaço e o espaço sem o sólido quando você despertar para isso e perceber que quanto mais muda mais fica a mesma coisa como dizem os franceses que você é na verdade o jogo desta única energia e que não existe nada além disto e isto que você é mas que para você ser sempre você seria um tédio sofrível então é orquestrado que você deixe de ser por um tempo e se torne algo novo então quando você descobrir isto você ficará cheio de energia e prazer você de repente consegue ver através da ilusão de todas as coisas você se dá conta de que você é isto e não vamos dar um nome a isto você é isso e não tem mais como ser nada mais então você está livre do terror fundamental isso não significa que você vai ser sempre o herói que não vai se assustar e se preocupar algumas vezes e que você não vai perder a cabeça mas significa que fundamentalmente bem lá no seu interior você será capaz de ser humano através das dores dificuldades e lutas que naturalmente existem na experiência humana mas você não terá bloqueios e com isso eu quero dizer ser capaz de deslizar como uma nuvem e influir como uma água percebendo que a vida é uma ilusão magnífica um jogo de energia e não existe nada para se temer fundamentalmente fundamentalmente você terá medos superficiais você terá medo de pôr a mão no fogo terá medo de ficar doente mas você não terá medo do medo o medo passará por sua mente assim como uma nuvem negra será refletida no espelho o sentido da vida é apenas estar vivo inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras se você acordar desta ilusão entender que sem o preto não existe o branco para se ter o eu é necessário que haja outros que a vida implica na morte eu devo dizer a morte implica na vida então você não irá mais se sentir como um estranho neste mundo não como algo que está aqui à prova não como algo que chegou aqui por acaso mas você vai começar a sentir que sua existência é absolutamente fundamental não estou tentando te vender esta ideia minha intenção não é te converter a ela mas eu quero que você brinque com essa ideia quero que você pense nas possibilidades não estou tentando prová-la só estou apresentando como uma das possibilidades da vida para você pensar então vamos supor que você poderia sonhar qualquer sonho que quisesse toda noite e você tem o poder de sonhar um tempo equivalente a 75 anos em uma só noite ou qualquer duração de tempo que quisesse ter e naturalmente você iria realizar todos os seus desejos quando começasse a sonhar você experimentaria todos os prazeres que você pode imaginar e depois de muitas noites de 75 anos de puro prazer cada um você iria dizer uau isso foi ótimo mas agora quero ter uma surpresa quero ter um sonho que não vai estar sob controle algo vai acontecer comigo e eu não vou ter certeza do que será e depois você sairia desse sonho e diria uau dessa vez foi tudo inesperado então você criaria mais e mais aventuras você faria cada vez mais apostas no que você sonharia e finalmente você sonharia com o que você está agora com essa vida com esse momento você sonharia o sonho de viver a vida que você está vivendo hoje isso estaria dentro da infinita multiplicidade de escolhas que você teria de brincar que você não é Deus porque a natureza da divindade de acordo com essa ideia é de fingir que ela não é então nessa ideia todos são a realidade suprema não Deus em um sentido político ou monárquico mas sim Deus no sentido do eu interior aquela coisa profunda que é a base de tudo e vocês são todos esta coisa estão apenas fingindo que não são inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras o E aí